Olá, eu sou o McGregor e eu estou acompanhando a minha colega Camila para apresentar o trabalho Educação Física e Ensino Remoto Emergencial, Percepções dos Alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental, orientado pelo professor doutor Derli Juliano Neufeld. O presente trabalho faz parte de um macro-projeto chamado O Ensinar da Infância e a Idade Adulta, Olhares de Professores e Alunos, que possui apoio da Univats e da Fapergs. O projeto se divide em seis grupos e nós fazemos parte do segundo, denominado o Corpo e Ensino, com o objetivo de investigar como a Educação Física Escolar foi e está sendo desenvolvida nos anos finais do Ensino Fundamental. Como a gente sabe, a pandemia levou as escolas a buscar uma alternativa às aulas presenciais e a maioria dessas, para manter a continuidade pedagógica, precisou usar as tecnologias digitais. O nosso objetivo foi analisar a percepção dos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental sobre as aulas de Educação Física durante o período de pandemia. A metodologia da pesquisa foi de ordem qualitativa, através da análise textual discursiva de Moraes Galeazzi e a coleta de informações ocorreu através de grupos de discussão com estudantes e entrevista com a equipe diretiva. Em duas escolas da Rede Municipal de Ensino, de um município do Vale do Itacoari. A partir desses conceitos, a gente conclui que nas aulas de Educação Física foi trabalhada tanto a dimensão conceitual, com uso de slides, aulas síncronas, quanto a dimensão procedimental, em que os alunos realizavam atividades enviadas pelos professores e retornavam com feedback de fotos e vídeos dos movimentos. E aí a gente constatou que nas aulas de Educação Física teve uma preocupação com o corpo e com o movimentar-se dos estudantes. No presente slide, podemos ver algumas falas dos alunos, coletadas através dos grupos de discussão, e pontos relevantes trazidos a nós através da análise textual discursiva, como por exemplo, a falta de socialização entre professores e alunos, o feedback limitado dos professores, a preocupação com a saúde dos alunos, a aula precisar do professor, foi um ponto muito relevante, e a diferença entre atividade e aula. Um ponto positivo, relevante, que os alunos trouxeram seria o desenvolvimento do hábito de pesquisa, uma metodologia mais ativa por parte dos alunos. Alguns dos autores discutidos foram o Masclay e Simons, na obra Em Defesa da Escola, e La Rosa, na obra Esperando Não Sabe o Que, sobre o ofício do professor. Como conclusão, nas aulas de educação física, foi utilizado tanto da dimensão conceitual, quanto da procedimental. Os alunos fizeram fotos e vídeos das atividades que eles realizavam, e teve um apelo pela presença do professor e o feedback durante as atividades. E com isso a gente conclui que o uso de tecnologias digitais não substitui a experiência de uma aula presencial de educação física e das trocas que ocorrem entre professor e aluno. Agradecemos a atenção e um ótimo congresso a todos!